O primeiro bebê do ano em Pato Branco nasceu no Hospital Instituto São Lucas. Para a alegria da família, o pequeno Lorenzo já está aqui no colo da vovó, orgulhosa, ao lado da mamãe, celebrando a vida em 2023. Ele chegou ao mundo às 6 horas e 39 minutos do primeiro dia de 2023. Lorenzo nasceu forte, saudável e pronto para iniciar sua caminhada, que desejamos seja de muita saúde, paz e prosperidade. A mamãe, orgulhosa, fala sobre a felicidade da chegada de Lorenzo. Muito feliz, agradecida pelo presente do virado, né? Não tinha melhor presente do que isso. Franciella comemorou com a família antes de sentir as primeiras contrações do parto e veio para o hospital. A vovó Gessy disse que foi um presentão de ano novo. Muito feliz pela minha filha, por causa que foi um presente muito grande, que nem eu não esperava que ela ia ganhar, né? Do dia que ela dançou, festou com nós, no final da festa, ela vem dando essa surpresa para mim. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Deu tempo para brindar o ano novo e vir aqui para o pequeno Lorenzo chegar ao mundo. Deu tempo, eu fiquei muito feliz, uma criança com saúde e ela também. Meu Deus, eu agradeço muito a Deus que Deus deu essa surpresa tão grande para nós. Obrigado. 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 Obrigado.